Aqui, amizade? Miliano. Olha o que o Toninho vai fazer, gente. Olha lá, é Toninho! Tio! 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 Você é doido, mano? Você é louco, cara? Qual que é o seu problema? Ele que bateu em mim. Qual que é o seu problema, meu? Você é maluco, cara? João Clever Show, neste domingo, 11 da noite.